Olha lá o cara camperando, velho. Ah, não, mano. Nossa, velho. Que lixo, cara. Ah, muito lixo, mano. Fala sério, velho. Aí, esse cara tá só camperando aqui. Esse Mustang lixo. Moleque lixo do caralho. Ah, lá te necessitava. Ah, não, mano. Nossa, cara. Não, não. Vou parar de jogar isso aqui, mano. Falou, não. Sai fora. Sai tirando. Pagulho lixo. Nossa. Troquei pra secundária, que a pistola ainda mateu o cara, né? Fazendo igual a 10. Jogar jogo em primeira pessoa é um lixo. Concordo, Richard. Ah, olha lá. Nas costas. É, mata. Nossa, mata nas costas esses lixos escroto. É que escroto lixo, mano. Ah, vai se foder, mano. Só matou, velho. E a HQ de alguém aqui. O cara vem... Eu vem agachado, mano. Olha lá o cara não morre. Olha lá que é a boss ali, ó. Pulando. Tá jogando o que aí, Chels? Deixa as costas aí, Zelo, indo pelas costas dos caras. Ah, 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 ah. Olha lá, cara. O que? O que é que aconteceu? Sério, não dá não, cara. Não dá. O cara com o Dragonfly. Olha lá, mano. Mas que desgraça de arma é essa? Eu dou tiro primeiro. Ah, não. Vai se foder, mano. Que lixo. Ai. O que é mais COD, mano? Ah, não. Que cara campera, mano. O cara campera demais. Porra, agora eu fiquei puto, mano. Vai se esperar na casa da sua mãe, seu filha da puta. Ui. Ah, não. Olha aí, mano. Não, mano. COD é lixo. Vai jogar esse lixo aí, mano. Olha, eu vou quebrar no CD, mano. Mano, eu vou até filmar quebrando no CD. Oh, filma, filma. Demorou. Eu, eu, se você quiser, eu posto até no canal. Eu vou. Jogando COD. Ai, coloco lá. Você arregaçando. Eu vou filmar aqui agora, mano. Ainda coloco uma música. Calma aí. Ai, sim. Vai, monstro. Nossa, mano. Não, eu grilei com COD, mano. Nossa, velho. Mano, eu vou esquentar uma água. Vou tacar o bagulho na água, mano. Nossa, queimar, velho. Agora eu tô te ouvindo, Diego. Que lixo. Você tá ouvindo o Itielus bravo aí, ô Diego? Itielus. Não, mano. Eu, mano. Sério. Nossa, mano. Você tá duvidando, mano. Eu vou mandar um vídeo, mano. Que mano, que lixo ali. Mano, eu não vejo a hora de eu ver esse vídeo. Eu tô aqui ansioso. Que lixo, mano. Nossa, que COD. Mano, COD lixo do caralho, mano. Vai dar bunda, mano. Show, lixo. Pé só nas costas, esse lixo escroto. Não, mano. Ô, você tá lá, né, pá. Andando de boa. Aí vai lá, mano. Muda o respaldo do nada, mano. O cara vai lá e te mata nas costas, velho. Ô, sai fora, mano. Nossa, mano. Mano, nossa, Deus. Você não tem... Mano, não sei o que eu tô puto com esse jogo, velho. Mano, eu já pensei em cima dele ali. Nossa, que raiva, mano. Não, mano. Não, você vai ver. Não, você vai ver. Não, você vai ver. Ah, que delícia, cara. Eu vou gravar, velho, não, mano. Que delícia do ideia. Sério, mano. Ô, eu gr... Não, sério, mano. Eu grilei com COD. Não, pá. Ai, que maravilha, Itzlos. Oi, ô, Diego. COD, pera, pra mim, COD é um lixo, mano. COD ficou lixo. Daqui a pouco o Itzlos tá sem jogo. Não foda-se, mano. Tô nem aí pra esse jogo lixo, não, mano. Nossa, que jogo lixo. Pronto. Essas horas o COD tá do outro lado da rua. É o quê? Itzlos? Essas horas o COD tá do outro lado da rua. Você filmou, Itzlos? Ele dando... Tô tem que filmar e jogando o CD do COD gritando, vai, monstro! Nossa, mano. Sério, mano. Que jogo lixo. Chama-se, Itzlos. Chama-se, Itzlos. Mano, nossa, que jogo lixo, velho. Não, lixo, mano. Não é lixo, velho. Pô, sai fora. Bora, mano. Jogo mais cu dos cu, mano. Se é verdade, eu... Por que é isso? Não, só tem camper, respawn bugado. Ah, vai se fuder, mano. Como é que eu jogo um jogo desse? Não, fui gravar um pedaço, a bateria acabou. Dei uma carga ali e filmei um pedaço jogando ele fora. Ó, lixo, mano. Aí sim. Nossa, que jogo lixo, mano. Ô, não. Ô, eu joguei muito lixo, velho. Ô, você tá lá, mano. Tipo, você acaba de dar respawn, velho, numa parte. Você tá andando pra frente, já tem um cara lá, mano. Campeirando nas costas, velho. Ah, mano, é muito lixo. Sai fora. Como é que você joga um jogo desse, mano? Não, eu tive nem ideia, mano, de fazer mais que esse CD, mano. Qual o COD 2? Mano, o COD 2, esse lixo. Nossa, mano, ainda o meu cachorro foi lá, mas chegou o CD ainda. Não, mano, nossa, eu fiquei muito puto, mano. Vai fora, velho. Ô, o jogo só tem camper, mano. Nossa, deixa. Vou mostrar pra vocês como você joga com o Black Ops. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Você começa assim, ó. Começa assim, ó. Jogo lixo. Só tem camper nesse lixo aqui, ó. Faz assim, ó. Você esquenta a água assim, ó. Tá, né? Olha lá, ó. Tá fervendo, ó. Olha lá, ó. Que beleza, ó. É esse código quentinho que eu queria, ó. Esse lixo aqui, ó. Lixo. Aqui, ó. Se foda. Jogo lixo do caralho. E a bosta da bateria lá acabou. Calma aí. Vamos ali de fora terminar o serviço. Ah, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse lixo aqui, ó. Vai, filha. Sumiu. Lixo. Pode ir. Da, 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 da. It's the motherfuckin' Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, 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 da. You know I'm hopping with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah.